Música 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 Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Eu vou te dizer, meu senhor, que a manteiga é o amor. A manteiga é uma patina, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu. Eu vou te dizer, meu senhor, que a manteiga é o amor. Boa noite, Boa noite, Boa noite. 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 Boa noite, Boa noite.